Navegando em ondas alcoólicas, bebendo poções diabólicas O sopro das mandalas e mantras, em contato com os deuses das plantas Fazendo risonhos rituais, atrasando o vinho dos ancestrais Chá de Santo Guino Daime 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 Ouço o som do som das trompetas, anjos de aurelas e almas de muletas Vejo o oceano lindamente azul, mas a água não é branca Reflexo do céu e o seu azul natural Beleza do nosso mundo tridimensional Mas agora descobri o multidimensional Onde explicar o infinito é essencial Descobri que tudo que viveu não era real Que nada existiu, nem a matéria elemental Descobri que não sou um eu na terra Mas vários eus em dimensões paralelas Sabele de Deus Sabele de Deus Sabele de Deus